Uma massa giratória de ar frio, conhecida como vórtice polar, invade as baixas latitudes com ventos gelados, sistemas de baixa pressão e a temida banquisa polar do Ártico, criando uma sequência de tempestades com ondas grandes. As tempestades vão chegar e passar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, é o Nick. Como é que você tá? Eu tive um abscesso do tamanho de uma bola de baseball, cheio de toxinas. E o bagulho estourou, né? Foi a pior dor que eu senti na vida. O manieiro Nick Maver telefona do hospital. Ah, que droga! E a pescaria? A gente tá puxando as fieiras que ficaram de molho. Mas os números não tão muito bons, não. É algum barro pescando aí perto? Ah, não. Todo mundo foi lá pro norte, cara. É. Tem sinais de vida aqui. Mas, sei lá, o problema é que o gelo tá descendo. Você tá sabendo do vórtice polar? É, eu vi na televisão. Mas, eu acho que você não tem opção. Tem que ir pra lá, né? Fala pros meninos tomarem cuidado, viu? Força, Nick. A gente se fala depois. Boa sorte. Eu não queria ir pro norte. Com o gelo e tudo mais. Mas, a gente precisa tentar. É, William. Entendido. Nós vamos puxar o equipamento e seguir a frota. Começar tudo de novo. Nós vamos jogar o equipamento na água, espalhar bem e deixar de molho. Vamos torcer pra ter coisa boa aqui. Tem que justificar a viagem. Mas, dá uma merda. Demora mais pra navegar. Cansados de pescar números baixos. É sempre arriscado pescar perto do gelo. O capitão Sig e a filha Mandy navegam para o coração do vórtice polar em rota de colisão com os blocos de gelo vindos do norte. Se a banquisa polar descer pra cá, eu tô perdido. O gelo pode arrastar 100 covos pro fundo e a 1.500 dólares o covo faz as contas. O vento norte está empurrando a banquisa polar. Eu queria manter as fieiras no sul dessa região, mas o Sig quer concentrar nessa área e lançar tudo junto. E vamos torcer pra dar certo. Segura! É isso aí, Mandy. Nós vamos lançar aqui. O que você acha de homenagear o Nick? Você quer dedicar essa fieira ao Nick? Quero! Tudo bem. Dá atenção! Essa fieira vai se chamar fieira do Nick! A fieira do Nick! Enquanto o marinheiro Nick Maver se recupera de uma bentsectomia de emergência, o capitão Sig homenageia o amigo A fieira do Nick! com um grito de guerra. Vai pra água! O que é o Nick? Aqui na região norte, a estratégia é um pouco diferente. Por causa da banquisa polar, que deve estar a poucas milhas da gente, pra cima, nós vamos usar apenas 120 covos. Não é nada. Mas eu tenho mobilidade. Dançando! Uh! O tempo manda nessa região. A operação tá seguindo em frente. Dançando! Nossa! Cuidado, hein? Por enquanto, tudo bem, Mandy. Tá dando certo. Cuidado! Vai logo com isso! Pronto! Chama se precisar de alguma coisa. Cuidado na porta! Cuidado na porta! O que foi? Ah! 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 Vocês estão bem? Todo mundo vivo! Não parecia tão grande até a onda estourar na porta. Eu só vi água chegando. Eles precisam prestar atenção. Foi isso que a meteorologia falou. É o vórtice polar. Descendo por tudo. Lançando. Essa foi a minha primeira onda grande. A danada era maior do que eu. Um paredão de água, direto na cara. Bem grande. Nada legal. As ondas chegam de repente, toda vez. Olha, as fieiras estão bem próximas. Assim não precisa navegar muito. A gente abandonou uma pesca boa pra poder vir aqui. Então eu espero que valha a pena. A primeira vista não parece que o mar tá tão ruim. A gente acha que tá no controle, mas precisa trabalhar desviando das ondas. Com o gelo descendo, nós ficamos limitados. Estamos pescando com menos equipamento. Vamos torcer pra ter vida aqui. Nunca se sabe. Eu não espero muito, mas ainda tenho esperança. Essa é a fieira mais ao norte. A fieira do Nick. Gol! Vamos! Primeiro gol. Vamos torcer pra ele dar sorte pra gente. Tá subindo. Vamos! E aí? É! Beleza! É isso aí! Eles estão comemorando. Os caranguejos são lindos. Isso anima qualquer pessoa. O pilotado. 600. Incrível! Foi só o primeiro corvo. Uhul! Nós vamos pescar até o mar não deixar mais. Mais um bom! Olha só. Olha só. Tem mais de 500 caranguejos nesse. Nós tomamos a decisão certa. Valeu a pena mudar pro norte. Solta! Para, 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 para! Aê, aê! Desliga! O que aconteceu? Travou? Ah, meu Deus. Leva até a borda pra amarrar no convés. Vai cair. Desce isso! O guindasso já era. Travou? Não! Tá falando sério! Isso não pode acontecer! O guindasso quebrou bem onde fica o pivô do braço. Arrebentou. Isso não pode acontecer! Que troca! Destruiu totalmente o guindasso! Ele precisa se acalmar. Não dá pra pescar assim. O guindasso quebrou bem onde fica o pivô do braço. O guindasso é uma coisa boa! Não dá pra pescar assim.